O povo acordou e não deixou barato. Teve, aconteceu lá no Guarani, um evento incrível, um evento fenomenal em prol do povo do Rio Grande do Sul. Por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pela tragédia que parou o mundo todo, não só o Brasil, mas o mundo todo, é o povo ajudando o povo, o povo de todo o Brasil, de todo o mundo, contribuindo, fazendo suas doações. E uma coisa é certa, a população, o povo de bem, o cidadão de bem, acordou. Ninguém mais faz a gente de otário, a gente de babaca. Sabe por quê? Porque nós temos isso aqui. Isso aqui, isso mesmo que vocês estão vendo, a internet, o YouTube, a internet no modo geral. Nós temos o poder em nossas mãos de ir atrás para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é do bem, o que é do mal. Simples assim. E o povo, e o povo acordou e não deixou o barato. Não deixou o barato para cima daquele rapaz, daquele senhor, na verdade, chamado craque. É José Ferreira Neto, que se autentitula craque Neto. Aconteceu em Campinas, se eu não me engano, um evento incrível, incrível, realizado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Só deixar uma coisa bem clara para vocês. Este vídeo não tem cunho político. Eu não estou vindo aqui levantar a bandeira partidária de ninguém. Eu apenas estou vindo aqui dar os parabéns a todos que estão ajudando. E, lógico, por tudo que aconteceu antes deste evento lá no Guarani. O Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, fez, organizou um evento maravilhoso em prol do povo do Rio Grande do Sul. E o Guarani abraçou, abraçou essa ideia do ex-presidente. E o que nós vimos? O que aconteceu? O que era o certo de acontecer? Era todo mundo apoiar. Esquece lado político. Esquece direita. Esquece esquerda. Esquece religião. Esquece time de futebol, para quem você tosse. Qual a sua religião? Qual o teu lado político? Esquece tudo isso. Mas não aconteceu isso. Infelizmente, não aconteceu isso. O que aconteceu foi um cara que tem um poder em suas mãos. Tem um poder em suas mãos, que é a televisão, um espaço gigantesco, onde ele tem um programa para todo o Brasil. Ao invés dele usar esse espaço para pregar o bem, para incentivar o povo a doar, para incentivar o povo ir lá no Guarani, levar sua doação? Não. O que ele fez? Ele simplesmente tentou boicotar. Não, na verdade, nem tentou. Boicotou. foi para cima, boicotou o evento do ex-presidente Bolsonaro e onde o Guarani abraçou esta ideia. Simplesmente, ele foi ao vivo espernear, ameaçar o Guarani. Onde ele diz que é ídolo vestiu a dez do Guarani, ele fala para os quatro cantos que ele é ídolo do Guarani. Será mesmo que ele é ídolo do Guarani? Eu vou provar para vocês neste vídeo que ele não é ídolo do Guarani. Será que ele é ídolo do Corinthians, no qual ele fala que ele é ídolo do Corinthians? Será mesmo, cara? É ídolo de quem esse cara? De quem que o neto, o tal do craque neto, de quem que ele é ídolo? Eu quero saber isso. De quem que ele é ídolo? Por quê? Por que que ele se acha craque? Isso que é impressionante. Por quê? Como que esse cara se acha craque? Mas, enfim, e o que que ele fez? Veio em seu programa ao vivo que ainda não está a pá da situação. simplesmente ele veio no seu programa ao vivo e fez isso aqui. Deixa eu falar o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu estou vendo o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, esquece, esquece o ídolo aqui, pode esquecer, se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira, o Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Ameaçou o Guarani, dizendo, se vocês fizerem aquilo que é o evento, ceder o espaço para o ex-presidente fazer o evento em prol do povo do Rio Grande do Sul, se vocês fizerem isso, o ídolo aqui acabou, esquece, o ídolo acabou, ameaçando o Guarani, boicotando o Guarani para não fazer o evento em prol do povo do Rio Grande do Sul. Olha que absurdo. Onde chegou, cara, o nível de ignorância, o nível de idiotice de um cara que só tem visão política, o cara que só vive de política, sabe, tudo ele envolve política no meio, levantando a sua bandeirinha partidária para boicotar um evento tão bonito lá no Guarani. E não parou por aí, não parou por aí. A gente pensava que ele vinha ao vivo no outro programa que ele tem dia de domingo, a Pito Final, se eu não me engano é o nome. Pô, a gente esperava que a bande fosse falar com ele, pede desculpa, cara, porque você foi mal, não custa nada pedir desculpa. É bonito pedir desculpa pedir perdão. Pô, beleza, vamos ver se ele vai pedir desculpa. O que ele fez? Simplesmente, simplesmente, não pediu desculpa e debochou da cara do povo, de todos aqueles que estão ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Acompanha só. Olha aí, a gente tem que, o máximo possível, gente, de poder colaborar muito, né, independentemente de onde você é, de quem você é, daquilo que você pensa politicamente, daquilo que você pensa politicamente, daquilo que você pensa politicamente. O cara ri, simplesmente, ele debocha e ri das nossas caras, né, ó, temos que envolver política, hahaha, que ele sabe que ele errou, mas ele não é homem de vir pedir desculpas, não é homem pra vir pedir desculpas. diante de tudo isso, cara, que aconteceu, de tudo isso que aconteceu, é, o Guarani, o Guarani Futebol Clube, soltou uma nota incrível, que foi uma tapa na cara desse craque neto, que diz o seguinte, ó, o Guarani Futebol Clube, esclarece que atendeu com protidão, a solicitação do governo estadual para a realização de campanha de arrecadação de mantimentos a favor às vítimas do Rio Grande do Sul. Esta causa está acima de todo e qualquer interesse político partidária. Olha só que parte mais importante é essa aqui, cara, que foi uma tapa na cara do seu neto, uma cara, uma tapa na cara do neto. Esta causa está acima de todo e qualquer interesse político partidário, devendo ser acampada por todos nós brasileiros que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos necessitados. O Guarani não possui aspecto, ou melhor, espectro político, é um clube de futebol feito por pessoas com as mais diferentes ideias e conceitos. Comungamos, contudo, da filosofia de que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo e cumpriremos nosso papel social prestando apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos, como é a tragédia gaúcha. Todo e qualquer pedido neste sentido será acolhido, independente da coloração política de seus organizadores. a vida sempre será mais valiosa do que qualquer posição partidária. Foi uma tapa, um soco na cara em cheio do tal do craque Neto. Parabéns o Guarani. E sabe o que aconteceu? O evento foi realizado. O evento foi realizado. Vou trazer as imagens aqui para vocês. o evento foi incrível, maior sucesso e no final o povo não se calou, mandou, sabe, tirou lá de dentro com todo o pulmão, chupa Neto. Vamos acompanhar. Fala pessoal, estou aqui, recebi, chamo a carinhosa camisa do Guarani e eu que quero agradecer ao Guarani por ceder o espaço. Nós estamos com milhares de pessoas que estão trazendo a população, que estão vindo ver também o nosso presidente Bolsonaro, Guarani, os gaúchos. Agradece, vocês dão o nosso coração. o nosso coração. Maravilha. 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 Este evento não tem caráter político, este evento é em prol, é um evento de muito... É como eu divulguei, né? De 10 da manhã às 19 horas. É como eu divulguei, né? É como eu divulguei. É como eu divulguei, né? Parabéns, parabéns ao Guarani, parabéns ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por essa iniciativa, por essa iniciativa, ao invés de muitos estar misturando politicagem, não, deveria fazer o mesmo, deveria fazer o mesmo, né? Fazer essas ações, fazer qualquer coisa para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Parabéns, Guarani, também, que cedeu o seu espaço e foi o maior sucesso, como vocês viram aí. Foi o maior sucesso. Inclusive, o presidente Bolsonaro ainda recebeu a camisa 10 do Guarani. Agora sim, a camisa 10 do Guarani está em ótimas mãos. Agora sim. Agora sim está em ótimas mãos. E vocês viram também o povo no final gritando chupa, neto, porque deu tudo certo. Não adiantou nada esse camarada vir querer boicotar esta ação, este evento tão incrível em prol do povo do Rio Grande do Sul. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Ameida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.